Ah, o que? Ah, ah. Cadê o... É por mais isso. Não, agora não. Agora não, querido. Esse é chomping with chomper. Surgiu recentemente na minha feed no YouTube. Pareceu interessante e eu resolvi testar. Ao invés de assistir o vídeo e receber spoilers, eu resolvi jogar o jogo e gravar uma coisinha diferente. Que eu tava devendo pra mim mesmo já. Então vamos lá. Ahm, não era o que eu esperava, mas tudo bem. Deixa eu desligar o controle. Peraí, ok. Agora sim. Full screen desligado, não sei porquê, mas tudo bem. Vamos play. Meu nome é Todd Sapo e eu vou ser o seu garçom na tarde de hoje, ok? Hoje, você pode esperar uma pletora de delícias feitas a partir de pão, vegetais, carnes, também conhecidas como sanduíches. Hum. Pede espaço ao botão direito no mouse. Vai levar uma mordida na sua comida. Vai dar uma mordida na sua comida. Se você errar, você vai morder sua língua e receber um strike. Então, tome cuidado. Infelizmente, se você morrer, se você morder sua própria língua três vezes, sua experiência de jantar estará acabada e você vai ter que sair. Mas... Ninguém é falta de decor. No entanto, cinco pratos sem um único erro, remove um strike. Por favor, sente-se e aproveite. Ah, como assim? Não dá perfeito, mas estava no lugar, poxa. Que exigente. Porque eu posso exigir uma mordida perfeita se você nem ao menos segura o sanduíche. Seu filisteu. Ok. É isso, o jogo imaginava que tivesse mais... Ok, tem mais coisas escondidas. Beleza. Ah, como assim? Já está a minha perfeita. Você não pode fazer isso comigo. Se eu achar acabar o tempo. Porque ele falou que se eu não comer os sanduíches a tempo... Não falou nada do que acontece não, começando de ser teu. Ah, eu só mordo minha língua. Ok. Beleza. Três torres. Quatro torres. Um... Margie? Um... A CIDADE NO BRASIL 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 Você sabe, você é terrivelmente impaciente. Eu sei o que você é. Você não vai jogar jogos comigo. Oh, e que jogo você acha que eu estou jogando? Ainda não é meu tempo. Você roubou o futuro e o sucesso das minhas mãos. Você roubou o futuro e o sucesso das minhas mãos, desculpa. Não interfira. Não interfira com como essas coisas. Não interfira em como aqueles que me visitam venham para cá. Estou aqui apenas como guia. Para o que vai acontecer depois. Você não tem o que dizer no final do meu trabalho. Eu lhe garanto. Isso é para outra pessoa lidar. Isso é trabalho para outra pessoa. Qual eu preferir? Talvez eu tenha julgado tão muito rápido. Achei que você queria impedir o meu progresso. Impedir o progresso. Para onde eu vou, demônio? Beijo por você mesmo, Aftam. Segundo o teaser, mostra uma área localizada dentro do estabelecimento Chompers. E vai ser isso o conteúdo desse vídeo. O jogo é um teaser para um próximo jogo com o mesmo nome, Chomping Me Chomper. Ele está sendo feito por o Train e sua equipe. No site da Game Jolt. O link vai estar na descrição para aqueles que quiserem jogar. E ver o último teaser. Eu decidi que eu não quero mostrar o último teaser para dar um pouco mais de valor de projeto. Para aqueles que verem esse vídeo, se encorajarem e jogarem o jogo. E verem o que está acontecendo lá. A ideia do jogo, pelas próprias imagens do site na Game Jolt. Parece que vai ser mais um daqueles clones de Five Nights at Freddy's. Tipo Pop Goes the Weasel, Jolly e alguns outros que surgiram depois. Eu não falo clone de uma forma pejorativa. Eu falo clone do tipo... São os jogos que pegam a ideia de sobreviver cinco noites. E criam um universo irmão. Um universo que se liga um pouco com a história principal do jogo. Mas eles criam uma própria identidade. Eles são jogos que... Sabe, eles criam o seu valor próprio. Esse aqui chamou a atenção. Não só pelo vídeo do MatPat. Não só pelo vídeo do GT Live. Que incluído está na página de descrição do jogo. Mas pelo nível de produção dele. Ele parece um jogo que vai valer a pena jogar quando ele sair. E você é esse vídeo. Foi um vídeo curtinho. Quer assistir? Eu espero que tenham gostado. Até a próxima.